Pessoal, saindo um pouquinho aqui do Brasil e trazendo pra vocês um retrato do Oriente Médio, um ataque no sul, de novo, né, dia após dia, puxa vida, isso que continua. Um ataque no sul da faixa de Gaza deixou ao menos 22 mortos, segundo a Cruz Vermelha, tá? Informação da Cruz Vermelha. A ofensiva atingiu tendas para pessoas desabrigadas. Ainda de acordo com a Cruz Vermelha, 45 pessoas ficaram feridas. Uma instalação da Organização Humanitária também foi danificada. O Crescente Vermelho Palestino, o nome dessa organização, Crescente Vermelho Palestino, acusou Israel por esse ataque. Os militares israelenses disseram que investigam o caso, mas que informações iniciais não indicam que estejam por trás dessa ofensiva. Então são as informações mais recentes que chegam do Oriente Médio na continuidade desse conflito e dessa tristeza, desde o dia 7 de outubro, quando tudo começou com o ataque do Hamas.